Já a seguir, Vice-Fersa. Vice-Fersa hoje com o António Rodrigues do PSD e João Teixeira Lopes do Bloco de Esquerda que está nos estúdios da RTP no Porto. Olá, viva, muito boa noite aos dois. Boa noite. António Rodrigues, vou começar por si. Hoje tivemos estas notícias em relação aos dados do desemprego, um aumento, está aqui uma escalada verdadeira do desemprego. Se formos comparar com janeiro do ano passado, temos uma subida de cerca de 3%. Como é que o PSD pode reagir a esta subida? As coisas estão a falhar? Reagindo, em primeiro lugar, boa noite, Cristina, boa noite ao João Teixeira Lopes. Com muita preocupação, como é evidente, ninguém pode assistir impávida relativamente ao aumento do número de desemprego, embora tenhamos assumido que, de alguma forma, tenhamos consciência de que o desemprego ia continuar a subir perante a situação económica em que nós estamos. Mesmo as medidas que têm sido tomadas são medidas que levam tempo a ter algum tipo de repercussão e vemos com preocupação isto, tentaremos, e o próprio governo tem assumido também esse combate como uma das prioridades. O Primeiro-Ministro disse esta semana, o Ministro da Economia o tem dito, e nós próprios assistimos a isso. Quer do ponto de vista do desemprego no seu todo, quer do ponto de vista do desemprego em cada um dos setores de etários que são importados. Sim, o dos jovens está do praticamente dos 40%. Exatamente, o dos jovens é uma das situações que também nos preocupa. O governo, em tempo oportuno, também tem medidas relativamente a isso. Não têm tido o impacto ainda que também esperaríamos relativamente a isso, e principalmente em determinadas áreas que são mais importantes, são as áreas do desemprego qualificado. São situações que nos deixam verdadeiramente... E situações que acabaram por surpreender o próprio PSD. Surpreendem, naturalmente. Todos temos a consciência... Não esperavam um impacto tão negativo a este nível das medidas de austeridade impostas? Nós não esperávamos que houvesse tanta situação de desemprego, e temos a consciência também de que cada situação de desemprego não é o número global que importa, porque o desemprego é um problema individual de cada uma das pessoas. E tem que ser combatido, tem que ser acionados mecanismos para isso, e temos tentado fazer isto. Agora, toda esta situação da construção económica do país é como construir uma casa. não se consegue edificar as paredes se não tiverem sido feitas as fundações. E o esforço que tem sido feito é, tendo sido destruídas as fundações, estamos a tentar reconstruir a situação. Ora, não nos podemos vangloriar disto, tanto pelo contrário, temos que estar atentos, temos porventura a consciência que a situação ainda pode vir a ser mais agarrada. Estes são os números oficiais, na prática, estes são os números oficiais, porque depois existem imensas pessoas que não estão inscritas, portanto, há aqui um diferencial ao nível de números também. É verdade, mas também é verdade que há alguma economia paralela onde as pessoas encontram um esguardo relativamente a isso. Não é que isto sirva como desculpa, não pode servir como desculpa, mas também é verdade que se há pessoas que não estão inscritas, também há alguns que estão na economia paralela. Agora, a verdade são os dados com os quais nós nos confrontamos, e essa é uma verdade indirema. Neste momento, 17,6. É, na verdade, indirema. Vamos abrir o João Teixeira Lopes. Olá, Viva. Muito boa noite. Sim, direto do Porto. 17,6% de desempregados é o número que surpreende o Bloco de Esquerda. Não surpreende, porque o Bloco de Esquerda sempre disse que esta política tem na sua base a destruição ativa de emprego. Ou seja, um dos seus objetivos, nem sequer é um dano colateral, um dos seus objetivos é precisamente a destruição do emprego, para, entre outras coisas, fazer com que exista uma pressão no sentido de baixar os salários e no sentido também de desregular aquilo que é hoje a relação laboral, isto é, a relação entre patrões e trabalhadores, em desfavor, evidentemente, dos trabalhadores. A situação que nós estamos a viver é dramática. Repare que nós estamos apenas a falar, como disse muito bem, de 17,5%. Estes são os números oficiais que estão sempre, aliás, a galopar, são galopantes, e que estão sempre a desmentir a última revisão em baixa do Governo. Isto é, o Governo nunca acertou, oculta, porque não tem vontade de acertar naquilo que são as previsões do desemprego, mas, simultaneamente, nós estamos a falar, na verdade, em termos reais de 25% de desempregados, se contarmos os inativos, os desencorajados, etc. É muita gente, é, do ponto de vista social, uma verdadeira tragédia. E temos visto também aumentar, dois fenómenos altamente preocupantes, o número de agregados, ou se quiser, a porcentagem de agregados que têm mais do que uma pessoa desempregada, e, simultaneamente, a porcentagem de desempregados que não recebe hoje qualquer tipo de auxílio do Estado. Este Governo está a cortar fortemente no subsídio de desemprego, e com esses cortes, quer nos montantes, quer no tempo em que esse subsídio é concedido, na verdade, o que está a acontecer é que muita gente não recebe hoje qualquer tipo de apoio. E vai passando a ideia, que aliás está na mente deste Primeiro-Ministro, quando ele disse que aquela barbaridade, todos nós sabemos que o desemprego era uma oportunidade, está na mente deste Governo, não em muitas pessoas deste Governo, não em todas, mas em muitas e nos seus principais responsáveis, de que os desempregados são cidadãos de segunda categoria. E essa é uma razão, e essa é uma razão fortíssima, para que nos indignemos e para que amanhã façamos uma enorme manifestação. Quanto mais não seja por isso. Já lá vamos, já lá vamos à manifestação. António Filipe. Deixa-me só dizer isto, porque eu ouço o Bloco de Esquerda dizer isto, este conjunto de falácias que acho extraordinário, que se possa alguém dizer que os desempregados são cidadãos de segunda, ou que propositadamente se provoca a situação para que haja aqui desempregados. Ninguém deseja isso, nem eu acredito, nem julgo que ninguém, de bom senso, e que esteja de boa feia, queira dizer, que haja alguma vez alguém que feche empresas para desempregar pessoas, ou que se desempreguem pessoas para baixar custos. Não, os custos existem, necessariamente que se tentam controlar. As empresas fecham exatamente porque não têm procura. Muito bem, mas não é, obviamente, uma atitude. Por causa da quebra do consumo interno. Não é uma atitude que o governo queira ter, ou qualquer pessoa preocupada queira ter relativamente a desempregar pessoas. Receba consequência também a essa autoridade e da enorme carga fiscal que está sobre as pessoas a nível singular e sobre as empresas também, não é? Mas por isso é que se está também a tentar baixar os custos relativamente às próprias empresas, e há um grupo de trabalho neste momento a tentar estudar a baixa do IRC para diminuir os custos das empresas, porque nem sequer a receita é significativa em termos de Estado. E não é esse o custo determinante. Mas o que é verdadeiro, e é importante que se diga, é que todos os membros do governo estão seguramente preocupados. Qualquer responsável político de qualquer partido, quer esteja no poder, quer esteja na oposição, está preocupado com isto. E não se pode dizer que há algumas pessoas no governo... Não, não me interessam as boas palavras. Mas o que o João Tachalopes disse foi que havia algumas pessoas do governo que estavam preocupadas com isso. Todas estão seguramente. Qualquer pessoa, qualquer pessoa política, responsável deste país, está preocupada com esta situação. E tenta fazer uma forma que a situação se recomponha, o mais rapidamente possível, de forma estrutural. Não é de forma artificial. Porque há muitos que gostariam de fazer política de forma artificial. Pois, mas essa forma estrutural demora muito tempo. Quando falamos em reformas estruturais, estamos a falar de anos. Com qualquer investimento, e mesmo que o governo tome uma medida hoje, que amanhã nós estamos empregados. Estamos a falar em mais de um milhão de desempregados, em que grande parte já está a perder o direito ao subsídio e ao desemprego, porque, como nós sabemos, diminuíram o espaço temporal para o receber. Como é que essas pessoas ficam? Ficam numa situação complicada. Por isso é que se está a tentar repor essa situação para a maior parte dos cidadãos, o mais rapidamente possível. Através das medidas de reconstrução da economia do país, mas de forma sustentável. Porque até agora, o que nós vivemos e andámos artificialmente, a construir um Estado que pagava muitas situações, que não podia pagar. Como aliás se verificou. Nós tivemos... Se a situação do déficit do Estado aumentou, foi precisamente porque se aumentaram as despesas, de uma forma incomportável para o próprio Estado. Nós tínhamos uma situação, e durante muito tempo não se buscou, tentou construir, uma situação que conseguisse consolidadamente dar emprego ao Estado. Fezíamos-o artificialmente. Por isso é que o número de trabalhadores à conta do Estado artificialmente aumentou. Não foi artificialmente, foi uma opção do Estado. Mas era uma opção que o Estado não tinha forma de conseguir ser consolidado. Isso vem muito atrás, isso vem inclusive da altura do 25 de Abril e até antes. Nós sabemos perfeitamente como é que era a criação do falso emprego, não é? Provavelmente. Historicamente, as coisas... Aliás, basta ler os livros de finanças públicas de Sousa Franco, que ficava isso muito bem. Precisamente por isso é que nós tivemos várias intervenções, porque estávamos em situação de crise económica no passado, na década de 70 e na década de 80, e estruturalmente nunca fomos capazes de montar um Estado que conseguisse ser. E deixa eu ouvir o João, João Teixeira Lopes. Estas medidas que o Governo tem vindo a anunciar, na sua opinião, há aqui uma mudança de estratégia, ou seja, quando nas últimas semanas, principalmente depois do Ministro das Finanças ter divulgado o número previsto para a contração este ano, que afinal não será uma, sim dois, de acordo com as previsões, e falou-se logo na implementação de medidas de investimento, medidas que impulsionem o crescimento, Há aqui uma mudança de estratégia e essa estratégia, na sua opinião, até conforme o António Rodrigo estava a dizer, irá servir a questão do emprego? Eu não vejo nenhuma mudança de estratégia, pelo contrário. Se reparar essas belas palavras do Sr. Ministro das Finanças, mais não fazem do que admitir que a sua política errou. Mas ele não corrige, ele persiste. E persiste, ele reincide, é um reincidente. Porque se reparar bem, o que está agora em cima da mesa, por parte da Troika e por parte do Governo, é o corte de 4 mil milhões de euros. E esse corte vai significar, na verdade, um acréscimo de medidas de austeridade, um corte nos serviços públicos, isto é, um corte em muito do que significa hoje a saúde para os portugueses, a educação, a segurança social, aquilo que se chama também o salário indireto, e vai significar, por conseguinte, um agravamento da própria austeridade. A previsão já piorou, duplicou, não vamos ter uma depressão de 1%, vamos ter de 2%, uma retração. Com estas medidas previstas, que o Governo está a esconder, que o Governo está a ocultar, o Governo não diz onde é que vai fazer estes cortes, apesar de já o saber. Mas esse guião está a ser feito, não é? Está a ser feito, nós temos o guião do FMI, que é o guião que o Governo segue. Sim, mas despedimentos estão executivos a surgir um, não é, Zé António? Exatamente. Significa despedimentos, por exemplo. Por exemplo, mais do que isso, não. Conjuntamente todo o Governo, liderado pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro de Estado e os negócios estrangeiros. Mas é importante também que se diga isto, é que, ao contrário do que se diz, é verdade que as estimativas falharam, é verdade que o Ministro das Finanças retificou as suas situações, mas também é verdade que ninguém disse que ia haver mais austeridade, e que o que está neste momento em cima da mesa de desnegociar com a TroEco é precisamente o alargamento dos prazos, quer para a correção de déficit estrutural, quer para o eventual pagamento das amortizações e dos juros, de forma que aquilo que se venha a pedir aos portugueses seja menos duro, ou seja, ninguém vai fazer ou exigir maiores medidas de austeridade, vão sim tentar evitar-se que os custos e as despesas públicas continuem a aumentar, como estavam a aumentar. Então, esclarece-me, António Rodrigues, porque essa questão do aumento dos prazos é algo que tem suscitado dúvidas. Portanto, estamos a falar no aumento... São duas dimensões. Exatamente. São duas dimensões. Portanto, aquilo que se falava era o aumento do prazo em relação à consolidação orçamental. Mas, pelos vistos, estará aqui também a ser negociado um aumento do prazo para a amortização da dívida? É uma das medidas que, eventualmente, pode vir a ser discutida. Já para já, na próxima semana, na reunião do Ecofin, pode vir a ser decidida. Esperamos que sim. Têm sido as medidas que têm sido anunciadas de uma forma que haja aqui um alargamento do prazo para o déficit estrutural, que deve ser os 4,5%, que passa a passar a 5%. E ainda ontem também ouvimos, quer o Ministro Vítor Gaspar, quer o Primeiro-Ministro, a dizer que nem mais tempo nem mais dinheiro. Portanto, a voltar... Mais dinheiro nunca esteve em questão. Foi um slogan que o Partido Socialista inventou e julgo que ninguém nunca pensou nisso. E o que o Ministro das Finanças também disse foi... Mas ninguém pediu. Não vale a pena sequer dizer isso. Sim, mas ficou um laldito. Não ficou um laldito. Resposta ao Partido Socialista, eventualmente, porque o Governo sempre disse que não queria mais dinheiro. Foi aquilo que foi negociado originariamente e não queríamos estar a solicitar mais. O Governo também disse que não era necessário mais dinheiro, mas pelos vistos... Mais tempo, mas pelos vistos é necessário mais tempo. Mas também toda a situação económica envolvente, nomeadamente aquela que nos diz diretamente o respeito da Europa, também se alterou significativamente. Mas o nosso grupo, independentemente desses pedidos para o largamento desses prazos, portanto, estamos a falar em duas situações diferentes, põe em causa ou não o término do programa de ajuda externa que será em junho de 2014. Não, isso no Ministro das Finanças foi muito claro. Como eu te menti, e todos os responsáveis do Governo sempre disseram que ainda hoje de manhã o Ministro das Finanças voltou a reformar isso no Parlamento. João Teixeira Lopes, em relação a esta questão, nem mais tempo nem mais dinheiro, mas, portanto, é provável que haja aqui pelo menos uma flexibilização a nível de prazos. Quer ao nível de prazo para a consolidação orçamental, quer para a amortização da dívida. Bem, isso não significa praticamente nada, não é uma aspirina sequer, é um quarto de Ben-Nuron, se quiser. Não significa nada, porque a questão não é essa. Desde já, deixe-me dizer-lhe, mesmo a nível dessa estratégia, o Governo tem falhado redondamente. Veja o caso da Grécia. A Grécia deve bem mais do que nós, mas já está a pagar a Grécia, a ministra da despesa pública, ou é falha-se do Governo. Ou seja, nem na estratégia do bom aluno, que aplica severamente e de forma supostamente escorreita as diretrizes de quem neste momento pretende mandar em nós, nem sob essa lógica o Governo se tem conseguido, por assim dizer, impor. Porque, na verdade, tanto a Irlanda como a Grécia já conseguiram melhores condições do que nós. Mas, é verdade, desculpe, veja os números da Grécia, a Grécia neste momento deve bem mais do que nós e estamos a pagar, em termos de juros, estamos a pagar de juros mais do que a Grécia. Por conseguinte, é verdade, veja o jornal público hoje e veja o que a Irlanda conseguiu, ainda há bem contigo. Por conseguinte, nem nesse aspecto, nem nesse aspecto, nem nesse aspecto, mas eu gostava que... Vamos ouvir o João Teixeira, agora. João Teixeira, liga. Depois, há uma outra questão também, que me parece fundamental. Não é por prolongar mais um ano, ou por renegociar os picos de pagamentos, que nós vamos conseguir mudar a nossa situação. A austeridade vai-se eternizar se nós não formos capazes de dizer à Troika, com exigência cidadã, que não podemos pagar os juros que estamos a pagar, ponto um, e que há uma parte da dívida que é ilegítima, porque resulta da acumulação de juros que são verdadeira agiutagem e que apenas têm servido para engordar os bancos que, na verdade, estão a lucrar com esta situação. E essa é uma das questões que vai estar em cima da mesa, necessariamente. Aliás, o Vitor Constâncio, que é, do ponto de vista económico, um aliado deste governo, é um ortodoxo, um liberal, já veio dizer que, se Portugal quiser usufruir, como o governo pretende da ajuda do Banco Central Europeu para colocar a dívida no mercado, terá que ter um segundo pacote financeiro. É o vice-presidente do Banco Europeu. Ele está a dizer, Preto do Branco, venha aí um segundo pacote de ajustamento, venha aí mais a austeridade. E por isso, só a renegociação em termos frascos da dívida, não são fantasmas, é a realidade. O governo é que vive em constante ocultação da verdade aos portugueses, a ocultação que se reflete, aliás, nas suas previsões que têm falhado constantemente e no desastre que têm sido, a sua política económica e a sua política social. Dê-me um indicador positivo, dê-me um sinal de esperança, diga-me que é que o governo tenha ajudado os portugueses. É evidente que só há, hoje em dia, lugar para um profundo descrédito, e mais do que para um descrédito, para exigir que este governo, que está completamente isolado na sociedade portuguesa, se vá rapidamente embora, que já tenha uma resta de dignidade, um assomo cívico e, enfim, desapareça. Vamos ouvir agora António Rodrigues, João, já volto a falar consigo. Hoje, no debate de urgência que foi marcado, pedido pelo Partido Socialista, em que o Primeiro-Ministro não esteve presente, o PS exigiu o fim da austeridade, o aumento do salário mínimo, um programa de emergência para os desempregados, que não têm qualquer proteção social. O PS admite o diálogo com o governo, caso estas propostas sejam aceitas. Vitório Caspar aceita negociar. Em que é que ficamos? Rapaz, o Partido Socialista anunciou aquilo que todos nós queremos. Ou seja, anunciou o óbvio. Todos nós queremos o fim da austeridade, todos nós queremos que haja maior emprego. Agora, não é capaz de concretizar, em termos reais, como é que estes desejos, como classificou o líder parlamentar do CDS, como é que estes desejos se materializam. Esta é que é a questão. Porque é muito fácil dizer que nós queremos realizar os nossos sonhos e os nossos desejos mais íntimos. A questão de fundo é como é que vamos conseguir utilizar e se isso é depois fazível na prática. E isso o Partido Socialista não consegue fazer. O governo sempre manifestou pronto, o próprio Ministro das Finanças sempre se manifestou disponível para discutir seriamente com as propostas que fossem verdadeiras alternativas que fossem apresentadas por parte da oposição. Negociar desde que haja propostas concretas. Está disponível, manifesta a sua vontade, a sua predisposição. O Partido Socialista sempre disse que o primeiro dia, desde setembro de 2011. João Teixeira Lopes, estas exigências ou estas propostas feitas por parte do Partido Socialista, a sua opinião são viáveis ou ficamos apenas pelas propostas? Eu acho que elas são historiadamente tímidas. Aquilo que o Partido Socialista nos vem propor é uma espécie de modelo de austeridade suave em vez da austeridade mais dura do governo. Ou seja, é apenas uma gradação diferente da austeridade. Mas no essencial a política é a mesma. Ou seja, não admitem renegociar a dívida, admitem ajustes na questão dos pagamentos e dos juros, admitem uma renegociação do memorando, mas nunca põem em causa a questão do memorando. No essencial concordam com as privatizações que o governo propõe e veja bem até o ridículo da situação. O Partido Socialista que se absteve há coisa de três semanas na votação para a elevação do salário mínimo, que é hoje uma exigência de dignidade, porque são pessoas que estão a viver no linear da pobreza, absteve-se nas propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. E agora vem propor o aumento do salário mínimo. Eu pergunto que liderança, que alternativa, que propostas zigzagueantes são estas, a não ser a de uma enorme fraqueza e a de uma enorme timidez a enfrentar o cerne da questão, que é a volta a dizer-lhe, dizer aos senhores da Troika, com a cabeça levantada, nós vamos negociar e renegociar a dívida com uma forte exigência cidadã. E amanhã, António Rodrigues, só para terminarmos, estamos a um minuto e meio do fim do vice-versa, amanhã é dia de manifestações. Este tipo de manifestações são um sinal para o governo? São necessariamente. Ninguém pode ficar desconhecedor do que é o protesto popular. Uma coisa é mudar a política por causa disso, mas obviamente tem que estar sensível relativamente ao protesto dos cidadãos. Um governo governa para o conjunto de toda a comunidade e toda a sociedade. E, portanto, se há um conjunto de pessoas que está insatisfeito, naturalmente que tem que estar atento. Tem que responder adequadamente. Mas não tem... Isto está encrescendo? Os protestos estão encrescendo ou não? Não, é natural que os protestos cresçam, é natural que as pessoas se sintam insatisfeitas, porque os resultados levam sempre tempo a ver. Portanto, obviamente que é natural que isto aconteça, mas obviamente também que o governo não estando desconhecedor desta realidade, não pode também mudar a sua estratégia só porque... Portanto, não pode ceder a pressões? Exatamente. Da rua? Não pode, nunca. João Teixeira Lopes. Manifestação. Bem, eu acho que a rua é um canal de expressão perfeitamente legítimo, salutar, mal vão os países que se resignam, mal vão as pessoas que não são capazes de responder pela sua dignidade, de dizer basta e de se levantar enfim do chão, para citar José Saramago e de mostrarem bem alta a sua indignação. Eu acho que é a altura de o fazer com grande clareza, com muita força, pacificamente, é claro, com alegria, com festa, mas é preciso fazê-lo rapidamente porque já basta este caminho absolutamente destrutivo, é a nossa sanidade, é a nossa dignidade que está em causa. João Teixeira Lopes, António Rodrigues, muito obrigada por terem estado neste vice-versa. Obrigada, boa noite, bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado.